Subi Mais de mil e oitocentas colinas Não vi Nem a sombra de quem eu desejo encontrar Ó Deus, eu preciso encontrar meu amor Pra matar a saudade que quer me matar Ó Deus, eu preciso encontrar meu amor Pra matar a saudade Subi Mais de mil e oitocentas colinas Não vi Nem a sombra de quem eu desejo encontrar Ó Deus, eu preciso encontrar meu amor Pra matar a saudade que quer me matar Ó Deus, eu preciso encontrar meu amor Pra matar a saudade Eu que queria dar sossego ao meu coração Mas Fui infeliz no amor Fui gostar de quem Não gosta De ninguém E hoje Só me resta dor E hoje Só me resta Subi Subi Mais de mil e oitocentas colinas Não vi Não vi Nem a sombra de quem eu desejo encontrar Ó Deus, eu preciso encontrar meu amor Pra matar a saudade Pra matar a saudade Que quer me matar Ó Deus, eu preciso encontrar meu amor Pra matar a saudade Ó Deus, eu preciso encontrar meu amor Ó Deus, eu preciso encontrar meu amor Ó Deus, eu preciso encontrar meu amor O que é isso?